Na mão de novo! O negócio é doido, hein? Mas o senhor é só a água do dólar. Ai, meu Deus. Ah, 10 dólares, não é a gente que toma aqui, né? Aham. Certo. Vamos lá, hein? Já testou o coração. Já? Não, agora não. Mais que isso, não pode bater. Vamos lá. Ah, bem, nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Oh! Oh, meu Deus! AHHH! OHHH! OHH! Não! Não! OHHH! AHH! Não! NÃO! Já foi o melhor brinquedo que eu já fui na minha vida Que que é isso? Coração tá bom Nossa, o coração tá bom, não preciso fazer exame de coração Meus batimentos cardíacos escudiram e eu sobrevivi Muito bom I will survive E aí? Mandamos bem? É nóis E aí Palmeiras? Palmeiras nada, aqui é Mengão A gente não tem mutião, caralho Awesome Oh, awesome, man You get both videos on your USA too It's amazing